Música Saudações NetWebáticos! Boas pessoal eu sou o NetWeb, bem vindos à Bench X e ao NetWeb System. Vamos então jogar For Honor da Ubisoft que saiu então neste dia 14 de Fevereiro. Portanto temos aqui então um excelente jogo de cavaleiros e assim. Agora vamos escolher, eu já estou aqui um bocadinho a pressa, vamos escolher Pacificadora. Pacificadora pronto, aí está, é o nosso personagem com o que nós vamos lutar e vamos falar um pouco da Pacificadora. Pacificadoras são ágeis, letais e usam a adaga para causar hemorragias e os garros ficam a sangrar e assim. Portanto não são muito famosas nos ataques mas também são letais. Dificuldade média, estilo de combate de contra-ataque, curta distância mas mobilidade alta. Portanto é uma gaja mais rápida do jogo. Ataques muito rápidos são as capacidades especiais, assim como usar a adaga para cancelar ou confirmar ataques para causar hemorragia, como eu já tinha dito. E habilidade de rebater combates. A arma é uma espada e uma adaga. A combinação entre a espada e a adaga possui uma mortal habilidade de contra-ataques. Se a adaga causa dano ilimitado e segue compensando pela velocidade e versatilidade. Portanto temos aqui então um personagem que vamos então testar. Isto sou o Beta de se lembrar de fechar não é? Portanto aí está. Aí está. Vamos lá então. Agora estamos aqui deste lado. Portanto vamos aqui já para a zona A. Vamos lá aqui já para a zona A. Não perdi não. Você capturou a zona C. Você perdeu a zona C. Você capturou a zona A. O que é isso? Estou em estado critico Você perdeu a zona A Você perdeu a zona A 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 Fomos recolocados Ora lá então E aqui há a base Você capturou a zona C A 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